O Grande Sucesso de Zé Ramalho 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 Um abraço aos amigos do meu canal No Youtube e da minha página No Facebook Aos fãs do Zé Ramalho O meu abraço Baby Nossa relação acaba-se assim Como o caramelo que chegasse ao fim Na boca vermelha de uma dama louca Pague meu dinheiro e vista a sua roupa Deixa a porta aberta quando for saindo Você vai chorando e eu fico sorrindo Conte pras amigas que tudo foi mal Que tudo foi mal Nada aumenta a culpa de um marginal Oh 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 Baby, baby, baby Baby, baby, baby Valeu, meus amigos e minhas amigas Geraldo Batista, recordando o grande Zé Ramalho com você Obrigado